Olá pessoal, hoje eu vou tentar explicar para vocês uma das coisas mais importantes que tem no tênis, além de você ter um bom desempenho no seu golpe, um bom mecanismo no seu golpe, seria o seu posicionamento na quadra, como você bater na bola e se recuperar. Se vocês repararem, eu coloquei aqui na quadra, olha, um cone amarelo, um cone azul e um cone laranja. Do outro lado da quadra, lá no fundo da quadra, também existe no lado direito o laranja, no meio o azul e no lado esquerdo o amarelo. Como é que funciona isso aí, a recuperação na quadra? Repare o seguinte, toda bola que, quando eu estiver no azul, quando eu jogar uma bola no meio da quadra que vai cair no cone azul, o que acontece? Eu estou fechando a quadra estando no meio, quer dizer, eu bato uma bola no meio, eu fico fechado no meio, eu não preciso cobrir a lateral minha. Agora, quando, por exemplo, eu estou aqui na direita da bola, na direita da quadra, e aqui na direita eu for bater uma bola cruzada, olha, estou na direita, eu vou bater uma bola cruzada lá na trajetória amarela, aonde seria a recuperação minha na quadra? No meio, no azul? Não. Se eu estou aqui no meio da quadra, e eu corro na bola, para bater uma bola e jogo ela lá na amarela, o que acontece? Eu teria que me recuperar no cone amarelo aqui também, porque eu tenho que fechar o meu ângulo. Se eu, quando eu bato uma bola aqui do lado, se eu estando aqui do lado da quadra amarelo, eu bato uma bola jogando no amarelo, a recuperação minha é aqui no amarelo, porque o adversário meu, na teoria, ele vai jogar a bola dentro dessa região que eu estou, que eu estou fechando o ângulo aqui. Agora, se eu estiver aqui... Se eu vier correndo na quadra, chegar na bola aqui, e for bater uma bola na paralela, no laranja, o que acontece? Aí eu estou abrindo a quadra. O que eu precisaria fazer? Eu precisaria vir até o meu cone laranja aqui, para poder cobrir a quadra que eu joguei na paralela. Tá? Então, lembre-se dessas cores que eu falei. Olha, repara. O cone amarelo está do lado inverso, esse lado aqui. E o cone laranja está do lado inverso. Então, quando eu bater uma bola no cone amarelo, eu vou ter que voltar para o amarelo. Quando eu aqui tiver uma bola e bater no cone laranja, eu tenho que cruzar a quadra para vir para o laranja para cobrir a minha quadra. E quando eu estiver no meio da quadra no azul e eu jogar no azul, eu posso ficar no meio da quadra. Essa é uma regra que tem que ser usada quando você estiver no fundo de quadra. Se eu estou aqui na posição azul, eu estou no centro da quadra. Então, eu estando na posição azul, se eu jogar uma bola no meio da quadra, no cone azul do outro lado, eu estando no azul, eu estou no meio do ângulo, eu estou fechando a quadra. Agora, a partir do momento que o adversário me joga uma bola lá na direita e eu tenho que correr na bola, eu vou chegar nela. Aí eu vou ter que optar em jogar na paralela ou na cruzada. Aí é que parte o princípio de como você quer fechar. A melhor jogada que teria quando alguém joga uma bola para você e você esteja bem no canto da quadra, seria você cruzar a bolinha. Por quê? Porque se você cruzar a bolinha, você só vindo para o cone amarelo, você já está fechando a quadra. Agora, a partir do momento que você chegou em uma bola aqui e você jogou no cone laranja, repara bem, eu tenho que ir lá para o laranja do outro lado. Eu vou ter que voltar muito para a quadra para você recuperar, para poder cobrir a quadra de novo. Então, repare o seguinte, toda vez que você for bater uma bola, que você for no canto da quadra e você for bater essa bola, você tem sempre essas duas opções. Paralela ou cruzada? Se você bater na paralela, o que acontece? Você vai ter que ter uma recuperação muito rápida. Então, geralmente, quando você bate na paralela, o que você faz? Você bate e joga o seu pé aqui. Você vai ter que dar um crossover mais rápido. Porque esse crossover, essa cruzada de pé, você vai ter mais velocidade para você voltar, porque o seu espaço, a sua distância é muito maior nesse sentido, quando você bate. Se você bater simplesmente uma bola daqui, você bater na cruzada, você não precisa dar o crossover. Você simplesmente dá dois passos laterais e você já conseguiu cobrir a quadra. Então, isso é muito importante. Lembre disso. O centro da quadra, você se posiciona no centro da quadra quando você joga as bolas no centro da quadra, no meio do outro lado. Quando você abriu a quadra, teve que pegar uma bola mais do lado e você tem a opção de jogar paralela ou cruzada, você tem que pensar muito bem onde você vai pôr a bola. Porque se você puser a bola na paralela, você tem que cruzar a quadra e ir lá para o colo laranja, porque a distância é grande. Então, você está abrindo para o seu adversário dar uma passada em você. E nesse momento que você está voltando para cá, o que acontece? Ele pode dar uma bola no seu contrapé. Aí que seria aquela jogada que quando você bateu uma bola e você está voltando, no momento que ele for bater na bola, aonde você estiver, você dá o split e aí você toma a direção para o lado da bola que você vai. Por isso que é importante, como o Nadal faz, ele bate na bola e ele é muito rápido para voltar. Então, ele consegue ter uma boa arrancada e um bom retorno.